A mais polêmica e óbvia de todas, se o Belo já fez o Pix? Essa é uma pergunta muito boa, muito boa, que é sempre bom falar que ele tá me devendo. Então tá bom. Isso é lindo, e não tá me devendo pouco não. Eu sei. Isso é lindo, isso você pode recortar e falar, mano... Pode, pode. Pode, irmão, tá me devendo ainda. Cara, por que que tu comprou metade do soueto quando ele tava saindo? Não, ele não tava saindo. Ah, exato. Aí que tá o detalhe. O detalhe não, o detalhe é que os caras estavam voando. Sim, eu lembro. A ideia é a seguinte, é óbvio que depois de tantos anos, e aí você tem o discernimento, mas nisso eu não tenho arrependimento nenhum de ter investido, porque eu queria investir em algo que eu tinha um mínimo de conhecimento e de gosto. Até hoje, eu tinha tudo pra odiar o pagode. Se tem alguém que tem motivo pra odiar o pagode, sou eu.